Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Zulegista. Não sai desse vídeo que hoje eu vou te mostrar um produto revolucionário que a Quartosulite desenvolveu o rejunte Glitz. Por que ele é revolucionário? Por que ele é tão diferente dos outros rejuntes? É isso que você vai saber depois da minha vinheta. Bom pessoal, como eu prometi para vocês, vou mostrar um produto revolucionário. Esse produto aqui não tem similares no mercado, é um desenvolvimento exclusivo da Quartosulite lançado na última revestida Estililá. Conferindo pessoal, esse produto aqui. O rejunte Glitz é um rejunte epóxi, pronto para aplicar. Ele vem bisnaga dupla, você vai aplicar ele da seguinte forma. Você vai tirar essa rosca aqui. Junto com o rejunte pessoal, já vem o bico aplicador. Percebam que dentro do bico aplicador tem tipo uma serpentina, está vendo? Serve para misturar os dois componentes. Conforme você vai apertar ele aqui, ele vai se misturar automaticamente e já sai no bico lá pronto, tá? Vou mostrar para vocês como funciona. Você precisa, para aplicar o rejunte Glitz, você precisa ter um aplicador duplo como esse aqui. Aplicador duplo, tá? Você coloca o rejunte aqui. Beleza. Percebam que conforme eu vou pressionando aqui, pessoal, o rejunte vai se misturando aqui. Ele já vai sair pronto lá na ponta. Está vendo? Vai sair pronto aqui na ponta. Vai sair pronto já aqui na ponta misturado. Conforme ele vai girando aqui, ele vai se auto misturando automaticamente. Então, você precisa de um aplicador duplo, rejunte Glitz, tá? Beleza. Depois de aplicado, como é dado o acabamento desse rejunte? Acorda isso aqui também, pessoal. Já disponibiliza essas ferramentas aqui, ó. Elas são próprias para você usar na junta, para você dar o acabamento, para depois você só dar a limpeza, tá? Rejunte Epox, que tem, pessoal, como principal diferencial dele. Além dele ser um rejunte Epox, que é um rejunte completamente impermeável. O rejunte Epox, pessoal, é um dos melhores rejuntes que existem para rejuntar, tá? Ele fica impermeável. Ele é anti-muff também. Só que o diferencial desse rejunte aqui, pessoal, é que ele é um rejunte decorativo, tá? Eu vou rodar um trecho de um vídeo aí, pessoal, só para você entender do que eu estou falando. Epox, pessoal, é um rejunte decorativo. Epox, pessoal, é um rejunte decorativo. Epox, pessoal, é um rejunte decorativo. Quartos, pessoal, é um rejunte decorativo. rejuntes comuns, que fica aquela cor básica, opaca, esse rejunte aqui vem com um aspecto decorativo, vem com um algo a mais para você que é arquiteto, decorador, design exteriores, ou mesmo proprietário mesmo, daquelas que quer fazer um negócio diferenciado no seu piso, no seu revestimento decorativo aí, rejunte glitz, pessoal, é a melhor opção do mercado, além de ser um excelente rejunte de base epóxi, também traz esse componente decorativo sensacional. Pessoal, quer saber mais sobre esse novo rejunte da Quart Solite, um rejunte inovador da Quart Solite, para decorar todos os seus trabalhos aí, de pisos, revestimentos, fazer um upgrade na decoração dos seus revestimentos? Esse produto aqui, pessoal, toda a descrição desse produto, tudo certinho, vai estar nas redes sociais da Quart Solite. Na descrição desse vídeo vai ter o site da Quart Solite, YouTube, Facebook, todas as redes sociais da Quart Solite, para você entrar lá e conhecer mais sobre esse produto, o rejunte epóxi glitz, além de outros produtos da Quart Solite também, e em breve, pessoal, vamos estar aplicando ele em uma das nossas obras, beleza? Mais uma vez, agradecemos a todos, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, e os novos comentários se tornam novos vídeos. Valeu, pessoal, um abraço. Fui! Fui!